Seguinte rapaziada, bem-vindo aí a mais um vídeo aqui no canal Família F6 Tamo aqui hoje rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês E rapaziada, nesse vídeo a gente vem falar sobre o assunto da bike elétrica rapaziada Como vocês viram aqui ó, vou deixar aqui o print de quantas visualizações pegou a bike elétrica Como vocês viram, bombou rapaziada, a bike elétrica aqui no nosso canal, bombou Já tá com mil visualizações aí, a bike elétrica E hoje a gente veio aqui pra contar pra vocês e mostrar pra vocês qual é o nosso plano pra segunda parte da bike elétrica rapaziada No caso, quem começou tudo isso foi o meu primo Cristiano Ele viu a bike elétrica do Celso Portioli que ele fez e aí ele me contou e a gente resolveu fazer rapaziada E a gente fez não com a intenção de visualizar É, eu acho que é assim mesmo Daí rapaziada, só que o negócio vazou, tá ligado? Deu muita visualização, vocês gostaram demais, a gente põe uma meta de 30 likes que a gente põe uma meta lá, se não me engano E já tá com mais de 100 likes rapaziada E mais de mil visualizações Então rapaziada, eu vou pedir a colaboração de vocês que não deixou o like, que não comentou Vai no vídeo da bike elétrica que vai tá aqui na descrição do vídeo Deixa seu like lá, assiste o vídeo inteiro, beleza? E comenta o que vocês acharam daquela bike lá Que é a versão pobre Agora a gente vai fazer a bike na versão certa, correta rapaziada Que no caso será a versão 2.0 E rapaziada, lembrando vocês que provavelmente não vai ser mais bike elétrica Como é bike 2.0, a gente vai melhorar muita coisa nela, entendeu? Essa é a bike que a gente vai usar A gente vai colocar aqui rapaziada, ó A coroa grande E vai colocar a churrasqueira Aí vocês vão tá perguntando, por que a churrasqueira? A churrasqueira é onde vai o motor rapaziada A gente vai colocar o motor atrás E é nisso que vem o caso Qual é o motor que a gente vai colocar? Se não é elétrico, qual motor vai ser? Vocês já tão vendo aqui a roçadeira A gente vai desmontar ela rapaziada Arrancar essa parte aqui, ó Da roçadeira A gente não sabe se ela tá ligando ainda A gente precisa ligar, funcionar ela Mas esse é o motor que a gente vai colocar Esse aqui é qual motor? O motor da roçadeira, acho que é 50 cilindradas 55 cilindradas Esse é o motor 55 cilindradas, rapaziada A gente vai adaptar ele na bicicleta, entendeu? A gente vai colocar então no caso A churrasqueira Colocar o motor em cima E colocar certinho Às vezes, rapaziada Pode que a gente pegue e mude os planos, entendeu? Porque, tipo Nada sai, tipo, perfeito Do jeito que a gente tá falando Às vezes vai ter que mudar alguns esquemas Mas a gente só tá Voltando aqui Tipo, pra falar pra vocês Que a gente não vai deixar esse projeto pra trás A gente falou Que se batesse os 30 likes A gente ia fazer E a gente vai fazer mesmo A gente já tá em processo aí No caso Pra fazer Essa bike 2.0 Que é a bike elétrica 2.0 Mas não vai ser mais elétrica Como vai ser 2.0 A gente vai modificar muita coisa nela E vai deixar do nosso gosto Pra gente dar um rolezinho E quem sabe Lançar até uns graus Pra vocês aqui no canal Alguma coisa vai falar? Dá pra desafiar o Manual do Mundo Que fez a dele também Pra competir com seus coxados Verdade A gente pega desafio aí Desafia o Manual do Mundo aí Rapaziada Você é o bichão mesmo, hein, doido Também? Tá ligado? Pra fazer uma corridinha Que as caras doidinhas vão fazer Pra fazer uma corridinha aí, né? Quem sabe? Vai ser difícil chegar esse vídeo até eles Mas quem sabe, né? É verdade Quer dizer, às vezes não A gente tá fazendo esse vídeo aqui Mais explicativo E pra vocês também Deixar opiniões Do que a gente pode fazer Pra, tipo, deixar ela top Entendeu? Porque não vai ser Tipo, uma simples bike Vai ser 2.0 Vai ser 2.0 E quem sabe também Sei lá Se ele concordar Porque a bike é dele A gente não reforme ela Tipo, pinte aqui Tipo, coloca a traseira de uma cor Frente aqui Como é A gente dá uma arrumada assim A gente dá uma ajeitada nela Então Se vocês querem Que a gente dá uma ajeitada nela Eu já deixo aqui Qual cor vocês querem Tipo, pra colocar Deem ideias de cor também Aqui pra gente colocar nela Como vai ser 2.0 Eu acho melhor Tipo, a gente pegar E reformar também Porque já faz um negócio Bem feito Bem bolado Então, rapaziada Esse foi o vídeo aqui Mais explicativo Contando pra vocês Qual é o Tipo, o motivo Da gente Não é que a gente cancelou Tipo, o projeto Da bike A gente tá Ainda em processo Tipo, de Procurar as peças E tal, entendeu E se você Que tá assistindo esse vídeo E quiser, tipo Ajudar a nós aí Entra aqui no No Instagram nosso Facebook O WhatsApp também Às vezes, tipo A gente coloca o número Do WhatsApp aí Pra vocês Entrarem em contato Fechou A gente deixa aqui O WhatsApp aqui Pra vocês Encontrarem em contato Ou se não Melhor no Instagram Também Se não tiver WhatsApp Aqui na descrição Entra no Instagram E entra em contato Com a gente Pra ajudar nós Aqui com esse projeto Fechou? E rapaziada Eu peço pra vocês Também que vocês Sigam a página Do canal Que é o Instagram Do canal Aqui que tem Aqui na descrição Corre aqui embaixo Aqui, arrasta Aqui pra baixo Corre lá e segue O canal Que a gente vai estar Postando sempre Stories Lá naquele Instagram Que vai ser Sobre o projeto A gente vai colocar Os stories do projeto Lá também No canal Fechou? Aquele que tipo Seguir o canal Vai estar vendo Em primeira mão Tipo O dia que a gente Colocar ela pra andar A gente já coloca Um stories lá No Instagram Do canal Com ela andando Então tipo Segue lá Que vai ser Melhor pra vocês Porque um vídeo Que a gente grava Que nem hoje Tipo No dia 22 Ele vai postar No dia 22 No mês que vem Entendeu? Porque tipo É muito corrido pra gente Eu trabalho Meus primos trabalham Então tipo Fica difícil Pra gente Editar e postar No mesmo dia Certo? Então rapaziada A gente vai fazer Também Parte por parte Entendeu? Não vai ser Tipo A montagem Em um dia Só A gente vai fazer Montagem Tipo 2 3 Vídeo Da bike Só da bike Entendeu? Tem o projeto Do triciclo Que a gente vai Continuar Só que não Nesse exato momento Vamos terminar Esse projeto Terminando esse projeto A gente volta Com tudo No projeto Do triciclo Fechou? E se o motor Funcionar Depois Atire ele Com o triciclo É isso aí Rapaziada Se o motor Funcionar A gente pode Retirar Da bike elétrica E colocar No triciclo Também pra gente Rodar no triciclo Ou senão A gente compra Outro motor Pro triciclo Que eu acho Melhor Do que tirar Da bike elétrica Mas Isso Conforme o tempo For ocorrendo Oi? Bike elétrica Que é a gasolina É Conforme o tempo For ocorrendo A gente vai vendo Certinho Fechou rapaziada Esse foi o vídeo Espero que você gostou Se você gostou Vai deixando muito o celular Valeu Um abraço E até pra cima I give in to The lesser fire My body Tchau Tchau Tchau